45-024, Paulinho do Pânico pra vereador 45-024, Paulinho do Pânico 45-024, Paulinho do Pânico 45-024, Paulinho do Pânico 45-024, pra Itanhaém não para de crescer Paulinho do Pânico é filho da cidade É nossa voz pra fazer acontecer 45-024, nossa cidade tratada com amor Pra defender nossa identidade Paulinho do Pânico pra vereador 45-024, Paulinho do Pânico 45-024, Paulinho do Pânico 45-024, Paulinho do Pânico pra vereador 46-024, Paulinho do Pânico pra vereador 47-024, Paulinho do Pânico pra vereador 47-024, Paulinho do Pânico pra vereador 48-024, 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 Paulinho do Pânico pra vereador